Muito bom dia, rapaziada! Hoje a gente acordou com esse tempo meio nublado, hoje aqui em... Aqui em Porto Rico, tá ligado? Seguinte, como vocês viram no título e na thumb aí, é isso mesmo, rapaziada. Hoje, na verdade, ontem, o meu jet ski e o jet ski do Renan quebrou, mano. Isso mesmo. É... Eu vou ter que falar um pouco mais sobre isso, só que já eu falo. Quero primeiro falar tchau pro Thiago. Tchau, mano. Até um pouquinho mais cedo. E, ó, cuidado com o meu jet ski e vai junto com o seu, hein? Não, demorou. O seu jet vai pra oficina junto com o meu. É. Graças a Deus, o meu não precisa arrumar. O meu... Ah, mas é, vai ser coisa bobinha, mano. Eu também acho. A rainha ou o hélice que eles falaram, uns quinhentão vai gastar. Isso. É. Dividir em dois, R$850. É mesmo. Por isso que é bom ter que comprar jet 2. Quero falar totalmente tchau pro Boca. Fala com Deus, mano. Obrigado, mano. Só é o começo, só. Só é o começo. É, mano, foi nervoso, né? Essa casa aqui, se Deus quiser, vai trazer muita felicidade pra gente. É mesmo. Tô feliz também, velho. Uma vez por mês, nós tá aqui, mano. Uma vez só? Eu vou tratar o final de semana, tem quatro vezes por mês. É mesmo, né? É. Rezinho, Rezinho. Eu vou ficar com você que não vai ter que levar um jet ski pra manutenção junto. Pra oficina. Capogra vai embora. Beleza. É, rapaziada, os moleques já tão indo embora. Eu e o He só vai ficar porque eu só preciso fazer isso pro jet. Tem que levar ele pra oficina pra ver o que aconteceu. Pra vocês que não assistiram o vlog de uma hora do Re, mano, é o seguinte. É, ele bateu o jet, por isso que o jet ski do Re não tá aqui, ó, na vaga dele aqui. Então, o Renato chegou a bater o jet e furou. Essa parte aqui do casco, ó, bem onde que amarra aqui, ó, bateu aqui e fio lá pra dentro, fez um buraco e começou a entrar água dentro. E quase que o jet naufragou, tá ligado? Tipo, entrou água tudo ali pra trás. Na hora que andava, fundava tudo. Eu pensei que o jet ski, mano, ia ficar debaixo da água, tá ligado? Mas a gente conseguiu trazer o jet ski de volta. E o meu jet ski e o jet ski do Renan, ele travou, tá ligado? Ele travou uma correia ali, eu acho que puxou pedra. Como que puxou pedra, Léo? Os meninos estavam falando ontem porque a gente foi num lugar muito longe com o jet. Foi tipo uma viagem, tá ligado? Demorou uma hora pra chegar e uma hora pra voltar. Bom, então, explicando bem o dia de ontem, foi o seguinte. A gente foi passar num rio e nesse rio tinha muita alga, tá ligado? Então, primeiro acidente ocorreu aí. O Renato bateu atrás da lancha do Marcelão porque chegou a travar a lancha do Marcelo na alga e o Renato veio atrás e pum, bateu. E todo mundo ali em si ficou travado nas algas. Então, primeiro de tudo, teve que entrar debaixo do jet, desligado, é claro, e puxar as algas que estavam dentro lá do motor ali na parte que é onde entra, tá ligado? Então, tiramos, voltou a viagem tudo certinho. Aí depois, no final do rolê, na hora de ir embora, o meu jet entrou pedra, tá ligado? Ele puxou pedra lá pra dentro e deve ter estragado, os meninos estavam falando que deve ter estragado a correia e se agravou um pouco mais, foi também a hélice. Então, tomara que não tenha estragado a hélice, tomara que esteja bem. Mano, ontem ainda passou um sufoco pra voltar, velho. Nossa senhora. Sem mancada. Parece que ele ia chegar em casa. É, mano, não era uma hora pra voltar mesmo? Era. E o jet estragou bem no começo? E ela escura, mano, não dava pra ver nada na frente. O jet não é tudo na reserva. Ontem ainda passou um sufoco. E olha que ontem nem levei câmera, velho. Gasolina acabando e escurecendo. Aí eu andei só no jet do rei. Quanto fundo do meu jet? Mas é isso, mano. O Renan já foi embora, foi pro trabalho secreto dele. Então, assim que eu chegar na oficina, eu vou ligar pra ele e vou falar pra ele o que que tá acontecendo com o nosso jet. Tô indo levar pra oficina agora. Eu acho que eu vou pegar esse colete aqui, que esse colete não precisa ir. Bom, rapaziada, já colocamos aqui o jet na rua. O rei, como eu falei, estragou o jet ski dele. Também vai dar certo pra levar pra oficina. E meu trator tá lá, ó. Tá vindo pegar o jet. O Marcelão também chegou aqui. Fala, meu rei. Bom, você acha que vai dar certo arrumar o meu jet? Com certeza, velho. Mano, você falou que entrou uma pedra, ele entrou ali por baixo, já tirou umas fotos. Quer mostrar aqui pra mim já? Sim. É que eu tô sem meu celular aqui. Quer mostrar? Aham. Aí a gente vai levar ali pra poder trocar já. Sim. Rapaziada, até o trator chegar aqui, se a gente colocar o jet aqui fora, o Marcelão ele já entrou por debaixo pra ver qual que era o problema, tá ligado? Então, ele já mostrou, vai ter que trocar mesmo a correia. Vai ter que trocar a correia. A cinta, na verdade, né? É, a cinta, a cinta. Vai ter que trocar a cinta e dar uma olhada na turbina como é que ficou, se não me engano ele ficou. Porque a pedra que tá lá é uma pedra bem dura. Bem grande. Vem lá no Porto Maringá ontem. Vamos lá, então. Vamos lá. Tomara que seja só isso. Vou botar o bicho na água de novo pra acelerar em alta. Trator já rebocou? Vamos partir? Vai lá pra oficina, tá? Obrigado. Bom, rapaziada, acabamos de chegar aqui na oficina onde vai ficar o jet. Mano, tomara que não tenha acontecido nada demais, velho, sério. O Marcelo já tá mostrando ali o vídeo, o que pode ter acontecido. É isso aí. Mano, eu acho que é alguma coisa aqui por baixo. Eu não faço ideia. O Togo, ó, o B.O. que deu no jet do Renan e do Leão Ombro. Tem uma pedra moscada lá, ó. Vem aqui, ó. Entre a turbina e a cinta. Isso aí é moleza, cara. Moleza? Mole? Rapidinho? Ah, não. Eu gostei de ver. Gostei desse homem. Gostei desse homem. Bonito. Ah, Marcelo, obrigado, velho. Deu. Ó, obrigado, Tatu. Uh! Valeu. Mano, na moral, moleza. Qual que é moleza? Tomou e ficou barato também. Bom, rapaziada, chegamos aqui então na parte de oficina. A gente já fez a parte de ordem de serviço ali. Deixamos o jet pra fazer o que tem que fazer lá na oficina. Já tá lá dentro. Já tá dando aquela averiguada. Agora eu vou voltar lá pro condomínio. Falar com os moleques que, mano, vai dar tudo certo. Eu acho que é só aquela parte de correr. Eu não falo correr. O que é aquilo? Você esquece. A cinta. Tem que colocar na minha cabeça que é a cinta. E tomara que não esteja estragado mais nada. Vou ligar pro Renan, porque o jet não é só meu. Também é dele. Só que ele não tá mais aqui em Porto Rico. Ele foi trabalhar naquele trabalho secreto dele. E eu fiquei encarregado de trazer o jet aqui na oficina. E falar pra ele o que aconteceu. Então, vamos partir lá pra casa. Falar pros moleques que vai dar tudo certo. E falar pro Renan também que o nosso jet vai ficar tudo certo. Mano, que bagulho louco, velho. A gente ficou menos de três dias com o jet. E a gente já fez uma cagadinha, tá ligado? Mas ele falou que isso é normal, que às vezes acontece. Você tem que tomar mais cuidado e mais precaução na hora de estacionar o jet. Que às vezes na hora que você para perto das pedras, suga uma pedra lá pra dentro. E causa o que causou, mano. O jet trava e não roda ali a parte de turbina da hélice ali. Tomara que fique barato. Mano, fui pegar o Camaro pra ir embora. Eu não acredito. Já tá trocando? Português é nota 10, né, velho? Faz cinco minutos que deixamos aqui e já tá mexendo, velho. Já tá trocando. Eu pensei que o jet ia ficar ali. Já tá pronto. Olha a pedra aqui, ó. Ó. Brincadeira. Mas é... Não parece que fosse tão fácil assim. Fácil, fácil. Não é. Tem que tirar... É que ele é bom. A parte da turbina. Sabe onde mexe. A parte aqui do clínico. Pra daí tirar o braço fora. Mas aí aqui já vai dar pra ver o tamanho do prejuízo. Ah, beleza. Se é só a hélice ou se é só trocar a cinta mesmo. É, então já vou ficar aqui. Vamos dar uma guardadinha. Já tá mexendo. E vamos ver o tamanzão dessa pedra aí. Quero ver. Guardar de recordação, hein. Vou guardar, vou guardar. Ô, pedra, cara. Ai, ai. Tava tirando aqui a foda a thumb. Vamos ver. Vamos ver o que estragou. Mano. Meu amigo. Você não foi premiado com uma pedra. Foi com duas? Foi premiado com duas. É, uma pra mim e uma pro Renan, ó. Dá uma olhada. É, ué. É na parceria, já. Você pegou logo duas pedras. Vamos fazer um colar pra ele e um pra mim, já. Um chaveirinho pra cada um, ó. Olha, mano. Olha, travo. Olha, negaço. Travou tudo. Olha aí, rapaziada. Isso aqui que travou a hélice de rodar. E é isso aí, né? Não, comida na hélice e assim. Deu, ó. Foi os dois. Cinta e a hélice. Deu uma... Uma atalhada. Deu uma atalhada. Mas tá bom. Essa hélice ficou boa. Tem que trocar, você acha? Isso aí é um... Mais em português que vai dizer pra nós. Falei português? Sim. Aqui é só passar a lixadeira nela um pouquinho. Dá uma... Tirar essa rebarba dela. Fica beleza. Fechou, então. Ah, mano. Que bom. Ó, vou ligar pro Renan, então. Com boas notícias. Pô. Ainda bem, cara. Olha, salvou, hein? Salvou, né? Só uma turbina dessa daí. Quanto que é, Portuga? Essa hélice é uns dois pontos e oitocentos. Acabei de comprar, gente. Ia ter que gastar uma paulada. Mas ainda bem que foi só duas pedrinhas. Vai ter que dar uma lixada na rebarba. Não é que eu tenho que descontar, tá? É, né? Fechou, então. Ainda bem que a gente já conseguiu ver o que estragou. Vou até tirar uma foto pra mostrar lá pros moleques. Você tira pra mim, que eu esqueci o celular? Marcelão. Eu vou mandar um presente pro Renan aqui. Renan. Renanzão. Olha aí, irmão. Vocês não foram premiados com uma pedra, não. Foram com duas. Dá um chaveiro, um colarzinho pra cada um. Ou fazer um chaveiro pra eu pendurar em casa. Na porta do quarto, já, ó. Você tá mandando vídeo direto pro Renan? Aí, direto pro Renan, ó. Fechou, então. Olha, Marcelão, você traz ele aqui. Obrigado, Portuga. Tamo junto. Agora eu vou embora. Eu vou deixar você finalizar o serviço aí. Mano, obrigado de verdade, hein? Falou, Fico. Valeu, obrigado. Mano, vamos subir lá pra casa agora. Mano, deu tudo certo. Tudo certo, entre aspas. Foi o menor dos problemas. Poderia ter ocorrido. E a gente já viu qual que foi a grande situação aqui. Então, partiu pra casa, rapaziada. Chegamos agora no condomínio. Tudo certo. Nada resolvido. Tudo certo, nada resolvido. Mais questãozinha de uma hora, uma hora e meia, filho. Já pode... Já tá pronto. Acelerar de novo, velho. É, mano, dá bem. Dá bem que deu tudo certo. Tudo certo, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vou falar lá pros moleques. Foi só duas pedras. E... É isso aí, mano. Vamos fazer um chaveiro das bichas, hein? Vamos fazer um chaveiro. O chaveiro e deixar pendurado na casa aí, velho. Não, fazer mesmo. A porta da casa do chaveiro aí. E aí, curtiu o carro do Renan? Golfeira? Boa, show de bola, velho. Bom? Top. Também, hein? Bom pra caralho. Sempre gostei desse carro. Agora vamos nessa. Rapaziada. Oi, isso aí. Seguinte. Marcelão vai te mostrar o vídeo. Quem é o bebê que tá dormindo? O Renan. Ô, boneca. Marixão. Ô, bebê. Neném. Quer leitinho? Não, não. Não, não. Oxi. O Renan, na moral, você tem que ver. Deixa eu aumentar o iz aqui. Eles abriram lá na hora? Abriu na hora, velho. E aí, quem arrebentou? Mostra o vídeo aí, ô. Olha esse vídeo, vê. Vamos ver. Mandou pro Renan, ó. Premiado com duas pedras, não foram com duas. Dá um chaveiro, um colarzinho pra cada um. Nossa, um chaveiro pra pendurar em casa. Na porta do quarto, ó. Nossa, a cinta já era. Direto pro Renan, ó. Fechou, então. Caralho, duas pedronas. Duas pedras, velho. Mas estragou o auto. A hélice? A hélice, não. Ele vai passar lima na hélice pra tirar as rebarbas que ficou na hélice. E aí, ele vai trocar a cinta. Coloca uma cinta um pouco mais grossa. E tirar as pedras. E aí, tira as pedras. Viado, que sorte. Que sorte, né? Ele falou que aquela turbina era dois e... Dois e meio. Dois e meio, a turbina. Ainda bem que não trocou. A turbina, se eu fosse trocar a hélice, era dois e meio a hélice nova. E sua cinta é quanto? Sua cinta é 350. Estourou no norte. Aí, o meu, o meu só sinto de um real só. Que misericórdia. Esse é um detalhe, né? Ele ainda vai ficar pronto mais rápido que o seu. Hoje é tarde, ele vai ficar pronto. Sério? Uh! Já tive. Mano, na moral, eu vou embora só daqui a pouco. Mas na hora que eu voltar pra cá, Porto Rico, vai estar tudo certinho. O Jete vai estar aqui na garagem. Você consegue ir pra mim, né, Marcelão? Busca. Busca, tá chegando aqui? Busca. Mano, fechou. Vou conversar agora com o Renan. Mano, dá as boas notícias pra ele. Porque foi uma coisa grave, mas é que já, já, já tem conserto. Ele tá de volta. Mano, dá as boas notícias pra ele.